Eu tenho várias fotografias onde aparece sempre um pormenor em várias fotos. Olha, repara, está a ver aqui, nesta foto? Isto foi em Nova Iorque. Epa! Olha, estou aqui com o Bainas nos Açores. Está a ver? Açores, nove ilhas entre o velho continente e o novo continente. Olha, isto é em máfra. Os cabelos em pé. Sim, mas este é o Pedro, mas está a ver ali o objeto. Está em todo lado. Esta foto está aqui a mais. Não interessa, mas sou eu e o Pedro. O estranho é que isto aparecem todas as fotos sempre no mesmo sítio. Sempre no mesmo. É, currô. Ah, não, pera lá. Isto era num minuto. O Paulo tem aqui alguns documentos e tem este inquérito que é para quem faz, quem tem avistamentos. Tem recebido muitos. Bastantes. Bastantes. Depois tem aqui umas perguntas que diz estado psicofísico da testemunha e pergunta se tinha acabado de comer. Portanto, quer dizer, se uma pessoa comer uma feijoada tem mais probabilidade de ver um OVNI do que se comer um bacalhau alagreiro. Por exemplo, pode ficar com, assim, mais pesado, mais sonolento. Quando se toca nas testes de alcohémia, vêem OVNI porque não tem sítio. Depois há outras pessoas sozinhas. Eu vi o OVNI de lá dentro, saiu a minha mulher. Desde ter relatos de lagartes a saírem de OVNIs. E a lagartes saírem todo o lado. Só eu sei! Porque não fico em casa! Isto foi tirado no mirador do raminho, nos Açores. E esta é a única foto onde aparece esta coisa aqui. Um recético dizia já que isto era um balão. A esta distância é muito grande para ser um balão. Mas pode ser um balão meteorológico. Primeiro, os balões meteorológicos não têm este efetivo. Mas, mesmo dando todos os benefícios da dúvida, e se passou com uma análise feita, é muito, muito, muito parecido. Muito idêntico. Por acaso, é? É muito idêntico. Fora de brincadeira. Por acaso, é? Agora, fora de brincadeira, é muito idêntico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?